Música Não sei se é legal essa ideia de ficar falando sozinha aqui, viu? Olá meus futuros amigos, seguidores, que ainda não tem nenhum, né? Vou mostrar meu canal aqui, queria muito que vocês me acompanhassem, né? Já tem 620... E eu tô aqui sozinha, minha mãe tá gravando, e também eu tô aqui nos Netschaps. Olá gente, eu vim gravar um vídeo, eu tô fazendo um bolo, e meu irmão tá... Socorro gente, o que que eu fiz de errado? Olha pra onde a massa subiu, não quer descer, ai meu Deus! Acho que eu coloquei pouco leite. Eis que meu bolinho ficou pronto! Não é bolo de saquinho, tá gente? É bolo feito mesmo de trigo. E olha só o que eu tô fazendo pra pôr no bolo, né? Um leite condensado com leite ninho, que não é leite ninho, é leite em pó piracajuba. Gente, para tudo! Olha só que beleza que ficou esse creme por cima do bolo. Agora eu vou pôr... é... depois passar aqui e vou pôr coco ralado, vai ficar uma beleza. Bom dia! Nove e meia, eu ainda estou na cama. Tá friozinho. Meu bebê tá aqui do meu latinho. Hora de colocar comidinha pros meus bebês. Olha só que lindos! São os periquitos australianos que a gente tem aqui em casa. São nove periquitos australianos. Ali tem três ninhos e já colocaram três ovinhos. Vou esperar, né? ver se precisava aguar a minha horta, entre aspas, né? É só um canteirinho que mais parece um túmulo, né? Segundo minha sogra. Daí aqui só tem cebolinha e coentro, né? Que tá nascendo agora. E essa cebolinha tá super fina, gente. Daí eu não sei como que faz pra engrossar ela. Se alguém tiver uma dica aí bacana, vocês me falam, porque tá muito feinha, dá vontade de desistir dela, sabe? Agora eu vou mostrar meu pé de couve. Olha só, já dá pra tirar couve pra comer. Olha que bacana. Eu vou tirar hoje. Tinha outros pezinhos, mas só esse que sobrevivei. Tô aqui mexendo a massa do pão com a colher, né? Com medo de queimar as mãos. Porque tá quente ainda, né? Vamos ver se esse pão vai dar certo, porque quem faz sempre é a minha sogra que faz pra mim. E hoje eu tô me aventurando a fazer sozinha. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Olha só a minha massa, gente. Acabei de amassar. Agora eu vou cobrir e colocar no sol e deixar uma hora descansando pra crescer e por fim. E o trabalho por aqui não para, gente. Agora eu tô macetando esse ovo aqui com casca e tudo pra dar pros passarinhos, né? É, porque com esse tempo frio, né, gente? Tem que lavar o cobertor da criançada aqui, ó. Tem uma que ainda faz xixi na cama. Então tem que... Gente, eu tô triste. Super arrasada. Meus pães não cresceram. Tá sol, mas tá ventando muito. Eu acho que por isso vocês não cresceram. Gente, que chato. Olha a situação que ficou meu pão. Não cresceu. Bem que minha sogra falou. Tem que fazer de manhã cedo. E ao invés de fazer de tarde. Eba! Peguei o note aqui pra mim fazer um videozinho, né? E ele tá carregado. Uhul! É raro isso acontecer. Sempre ele tá... Tchau, tchau, tchau.